Boa tarde senhoras e senhores, quem não conhece essa marca aqui, Mauro Ribeiro Esportes, o senhor Mauro Ribeiro, nosso eterno campeão. Galera, venho mostrar aqui esses modelos novos 2021-2022, não tenho o que falar, corte a laser, uma malha super confortável por verão. Olha, eu fiquei muito impressionado com essa malha nova deles aí. Ela possui uma grande elasticidade e adaptação na situação do camarada, do corpo do camarada, né, do ciclista. É o tal da camisa Fiber, né, recomendo aí. Talvez a Castelli chegue no pé dessa malha aqui. Tô falando sério galera, talvez. É difícil. Tá muito bem feita, parabéns aí aos envolvidos. Mauro Ribeiro Esportes. Forte abraço!